Tem uma história que eu adoro contar. Eu tenho muito orgulho em dizer que há alguns anos eu fui convidado a fazer a tradução de uma parte do livro que se chama Plastic Surgery, do Peter Neliden. Essa publicação, esse livro, é uma referência mundial na especialidade de cirurgia plástica. Vou mostrar esse livro aqui para você. Próximo dia.